Muito obrigado pela presença da imprensa. Vamos iniciar aqui essa coletiva, uma coletiva muito mais no sentido de fazer alguns esclarecimentos e até fazer o apontamento daquilo que nós ouvimos aí hoje na entrevista do deputado federal aqui de Patrocínio, a Grace. O objetivo nosso não é fazer debate no sentido de colocar ponto, até porque ao que nos parece, ao que nos demonstra claramente, de forma afobada, a deputada inicia debate político que nós vamos deixar para o momento oportuno, exatamente para a gente mostrar aí quem é quem nessa seara do momento político. Nós temos muito ainda por fazer, teremos um ano de trabalho, com muita coisa para acontecer ainda, faltando aí 15 dias, 16 dias para virarmos o ano, e temos uma convicção de que temos muito trabalho pela frente, que temos uma tarefa árdua para cumprir, e como o nosso mandato termina em 21 de dezembro de 24, vamos ter muita coisa para entregar, vamos ter muita coisa ainda para colocar. Mas eu aproveito a oportunidade, até porque eu acho que é importante, e volto a te dizer, todas as vezes que a deputada federal desta cidade tiver a oportunidade de falar e não for verdadeiras informações, cabe a mim, enquanto gestor público, vir aqui de público e a todos rebater e esclarecer. Quero colocar claramente, começando, muito nos estranhos, uma questão que tem sido colocada de forma empática, que foi enfatizada pela deputada, vou aqui usar as palavras dela. Em entrevista, a deputada disse que a utilização das viaturas, obviamente, terão todos os fins, e além disso, infelizmente, palavras dela. Infelizmente, não só a criminalidade direta, como o homicídio, que tem acontecido, mas também muitas denúncias que estão sendo investigadas no nosso município, questões contra a administração pública, e a gente entende que a Polícia Civil tem esse papel, e como parlamentar, como deputada, nós queremos dar toda a ferramenta de apoio necessária. Pois bem, deputada Grace, quero esclarecer que todas as denúncias, a maioria delas, inclusive, ou todas, na verdade, estão em curso, em andamento, há várias encerradas, cabe sim ao Ministério Público, e eu volto a te dizer, que a ferramenta que qualquer prefeito tem é exatamente a obrigação de prestar contas do seu trabalho. Aqui eu quero deixar claro que todas as dúvidas que são questionadas pelo Ministério Público, seja de crimes da administração municipal, seja por informações, ou até mesmo contra a minha pessoa, que é movida através da procuradoria especializada em Belo Horizonte, todos, sem exceção, nós temos a tranquilidade, nós estamos muito tranquilos para informar. Cabe, é lógico, a todos aqueles que fazem a denúncia, fundamentá-la, porque nós temos inúmeras, e aqui posso relencar, nós temos inúmeras denúncias infundadas, denúncias que se ocupam, e a gente sabe, e isso é a mais pura verdade, que os agentes políticos, em especial os nossos adversários, seja em patrocínio, seja em qualquer cidade desse país, se vale do Ministério Público contra os gestores que estão no mandato. Isso é uma política feita pequena, é uma política feita de forma muito minúscula, de se utilizar o Ministério Público no sentido de achincalhar a gestão pública. Aqui em patrocínio, quero reafirmar mais uma vez, estamos muito tranquilos, muito tranquilos do ponto de vista de que todas as demandas do Ministério Público são efetivamente respondidas, são efetivamente informadas, e qualquer, qualquer denúncia, nós estamos aqui para responder e encaminhar documentos. Então, tem nos dado com muita tranquilidade, pode ficar tranquilo, deputada Grace, que nós estamos muito preparados para responder aqui ao MP, e não só ao MP, ao Judiciário também, de todas essas demandas, né, e com relação a qualquer questionamento que vier. Pois bem, em um determinado momento também da entrevista da nossa deputada, ela coloca que que nas eleições de 2024 apresentará um grupo que com certeza estará à altura de poder combater todas essas denúncias que estamos tendo na cidade de corrupção. E infelizmente, os empresários aqui sufocados pela administração com multas, com penalidades que a gente entende que não são cabíveis. Pois bem, vou mais uma vez aqui me dirigir, então. O nosso grupo político está no governo há sete anos, diferentemente do grupo político que apoiou essa deputada na gestão do prefeito Lucas, do seu tio, Julio Júlio Lias. Nós não temos aqui condenação por usurpar um centavo do dinheiro público. Todo mundo nessa cidade sabe, deputada Greis, que a condenação que esse prefeito tem foi uma briga com a Vale exclusivamente pela utilização e pela prestação de serviço de dois ônibus do transporte passageiro. não tem nada, um centavo público. Nós não temos uma denúncia aqui de que esse prefeito se apropriou de um real do dinheiro público. Então, eu quero dizer que nesses sete anos você deve estar se referindo aos grupos passados. Aqui, eu não vou apontar o dedo, não me cabe a mim, mas eu quero aqui fazer essa ressalva. Se teve algum problema, você deve estar se referindo ao prefeito anterior que te apoiou e ao seu tio que foi prefeito. Não ao nosso grupo político, porque nós não temos essas denúncias de corrupção aqui do nosso governo. E volto a dizer claramente, toda denúncia que tiver, toda, quero aqui me desculpar com cada munícipe que dá a nossa cidade, mas como a gente percebe que o debate político já se inicia, eu não posso deixar de esclarecer e deixar claro qualquer, qualquer denúncia deve ser encaminhada ao Ministério Público. Ao Ministério Público, se for contra pessoalmente a mim em Belo Horizonte e se for contra qualquer secretário ou ao município aqui em patrocínio. Ou seja, nós não temos nada, absolutamente nada para esconder nesse quesito. Estamos tranquilos com esse quesito. não temos e jamais teremos qualquer pecha de corrupção aqui no nosso governo. Se tem algum secretário que tem isso, eu faço aqui o pedido a cada um. Vá lá e faça a denúncia. Contra mim, eu estou tranquilo, com a consciência tranquila. Mas se tem algum secretário, subsecretário ou qualquer servidor que tem, o caminho é o Ministério Público. Eu faço aqui o pedido de público para que todos que tenham qualquer problema com qualquer secretário meu, não perca um minuto. Vá e faça essa denúncia. É um favor que estará me fazendo. Com relação aos empresários, eu vou até tomar uma água aqui porque eu quero responder porque isso aqui é causa própria. Olha, conheço empresário, deputado, começar um debate político dizendo que os empresários sendo sufocados pela administração com muitos penalidades que a gente entende que não são cabelos. Deixa eu dizer uma coisa, o debate político não pode estreitar nessa seara porque se existe alguma coisa irregular, qualquer empresário aqui e qualquer, mas quando eu digo qualquer, qualquer do pequeno ao grande tem que procurar seu direito. Se acha que o município tem ou está cometendo algum excesso, nós temos o poder judiciário, é o poder para balizar essa diferença, para corrigir a balança. Não cabe a mim quanto prefeito saber se está multando erradamente ou corretamente, na verdade acredito que nem tenha isso, mas eu quero aqui dizer de casos concretos, deputado, e aqui eu quero falar uma questão muito pessoal da sua família, que tem imóveis muito bons nessa cidade, que no passado, e aí presta atenção, deputado, no passado tinha muitas regalias para fazer investimentos sempre pagassem ao erário público. Agora não. Agora tanto faz o rico, assim como o médio, assim como o pobre. Todos têm que seguir a lei. Então é isso que às vezes precisamos esclarecer. Se você está se referindo aqui, sufocando empresários, empresários como da sua família, que querem fazer investimento, mas não querem pagar o que é devido ao município, aí eu volto a dizer, o caminho é aqui do lado, o judiciário. Se está errado o município, é só ir aqui do lado. Por que que não vai lá então e demanda? Diz, olha, está havendo excesso por parte da administração. Então, isso aqui não é verdade, na nossa administração não existe isso, e eu volto a repetir, começar um debate político, começar um momento político, querendo nivelar por baixo, dizer que o município faz isso para trazer os empresários, não. Aqui nós estamos tão tranquilos com a nossa maneira de fazer gestão pública, que nós vamos de peito aberto para os empresários levar as nossas propostas e apresentar também dentro do nosso grupo o nosso candidato. não existe mais. Colocar que a geração de emprego é uma oportunidade que nós, no nosso governo, geramos mais emprego. Eu vi uma pergunta aqui, se me permitam dizer, todos da imprensa, para dizer o seguinte, não falta emprego, falta quem quer trabalhar, porque nós estamos precisando muito. Nós tivemos aí balcão de emprego com mais de 1.500 ofertas, nós precisamos sim, e aí é um poder, é um dever, e acima de tudo uma grande missão do poder público, qualificar melhor o nosso povo para ter oportunidades melhores de trabalho. Esse sim é a minha missão, essa sim é a minha obrigação de qualificar e de preparar, mas nós temos muitos empregos com geração, como a Cicopal, que aqui está vendo, com a Rede Mar que acabou de chegar, enfim, com várias empresas que estão abrindo no nosso município. Então, isso demonstra claramente que a nossa condição de fazer esse trabalho. Mais uma vez, palavras da própria deputada. Se você anda na cidade, palavras dela, você anda pela cidade, eu fico constrangida, na verdade, eu fico até com vergonha de tantas pessoas que me buscam para fazer denúncias de coisas que têm acontecido de forma obscura na nossa cidade. Ora, deputada, pode ficar tranquilo, isso aqui não está na gestão, volto a dizer, nas gestões passadas dos prefeitos que te apoiaram, não. Eu quero te dizer o seguinte, peça para essas pessoas, como você disse aqui, que é direito do cidadão, sim, vir fazer a denúncia no Ministério Público. E é isso a obrigação. Você disse que falou isso para as pessoas, pois bem, continue orientando. O que nós mais desejamos é isso, se houver qualquer coisa de irregular, que procure o Ministério Público. Mas aqui eu quero fazer uma adenda, procure com documento, com provas, porque ontem nós ficamos quase quatro horas e meia, cinco horas lá no foro, com dois vereadores que te apoiam e um dos seus novos correligionários, nenhum, nenhum deles tinha um nome de prova, nenhum. Nós vamos aguardar a decisão, deputada, nós vamos aguardar a decisão do processo para te enviar, para você ver, né, como é que são feitas as denúncias, ou seja, denúncia sem fundamento não tem como prosperar. Então a gente precisa ter essa sensibilidade. Quero aqui aproveitar para esclarecer duas coisas importantes nessa questão orçamentária. Todas as vezes as pessoas têm mania de dizer da questão do orçamento de patrocínio. Pois bem, deixa eu deixar claro uma coisa. Mais de 200 milhões da peça orçamentária é o Ipseng, o Instituto de Previdência. Por que o Ipseng? Porque lá tem mais de 230 milhões que foram repassados pelo nosso governo, lá recebe mais de 50 milhões anuais que são os repasses, né, então esse orçamento do Ipseng aparece na peça orçamentária do município e todo mundo e é agora, né, nós tivemos aqui quase 800 milhões, não, o município, a prefeitura em si, né, a prefeitura e o da EPA não chega a 640 milhões. E isso é o mesmo praticamente do ano passado que nós não estamos tendo aumento nessa questão dos recursos públicos. Então, eu quero dizer o seguinte, eu vou aqui abrir aspas para dizer mais uma vez, primeiro, eu quero sair aqui em defesa dos nossos vereadores de base. Os nossos vereadores estão fazendo sim, nobre deputado, o melhor papel para patrocínio, coisa que não foi feito no passado. porque não é só fazer oposição, uma oposição cega, uma oposição cerrada, né, uma oposição intransigente que nós não temos uma boa câmara, não. Nós temos vereadores sim que discutem, debate, divergem do governo, mas, acima de tudo, tem toda a condição para fazer o trabalho. e eu quero dizer claramente a cada um de vocês, mas, assim, com toda tranquilidade, cada um destes vereadores que aqui vem, que fazem esse trabalho, né, que, pela atual deputada federal, é voltar para trás, é caminhar para aquilo que nós já tivemos. Então, nós vamos continuar avançando e vamos continuar crescendo. Eu tenho convicção pessoal minha, já demonstra disso, de que o povo tem todo conhecimento do meu trabalho e acredita nele. Tanto é que o ano passado nós saímos com uma candidata deputada estadual que, acredito que muitos de vocês nem sabiam que eu tinha filha. Mostramos para a população e ela mostrou a capacidade. E está sendo exemplo. Eu não quis nem nivelar aqui com a deputada Maria Clara, que já mandou mais recursos em dez meses de trabalho do que a deputada em cinco anos de mandato. Mais uma pergunta, prefeito. A respeito desse embate que eu estava tendo com o deputado, as eleições ainda nem está no pleito eleitoral, já começa a florar dessa magnitude para cima. Qual as áreas que eu tenho para debater as obras de saída? Qual a retórica que eu tenho para debater um candidato federal? Retórica única. Eu já acabei de dizer ela. Nós queremos que o município continue a crescer. E eu quero sempre dizer claramente, nós estamos prontos e nós vamos apresentar o nosso nome, como todos vocês sabem, um nome que vai dar continuidade nesse trabalho. Caberá à população avaliar se deve ou não continuar com esse modelo de trabalho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.